Olha, Nitrão, eu tenho uma surpresa pra você, Nitrão. Tem uma surpresa? Claro, eu tenho. Vem aqui, vem dar TP. Calma aí. Pera aí, deixa eu me esconder primeiro. Calma aí, eu vou dar TP em você, pera aí, segundo. Mas o que você tem de surpresa? Pera, eu tô te enganando. Uma lava. Uma lava. Aqui, ó. Aqui, ó. Que isso, uma Ekans? O que eu quero saber com uma Ekans, Alisson? É, você não quer... Ela é raro, não é? Não, claro que não. Ekans não é raro aqui, não, parceirão. Ah, Nitro, eu achei que era raro. Velho, tá, eu vou acabar com... Só me segue aqui. Tá aqui que tem um oceano, teu bobo. Você é, tá... Ó, Abisão, você é... Meu Deus do céu! Você tá de brincadeira! Cara! O quê? É isso! É. Você tá de brincadeira com a minha cara? Velho, você encontrou um Moverliner! Um trocador de movimento! Gente, vocês têm noção. Isso aqui é muito... Não vai ajudar tão raro assim. Mas só que a gente nunca encontrou um aqui na série. Por isso, os pokémons não têm ataques tão bons assim. Porém, agora, dá pra gente colocar aqui alguns ataques bons no nosso pokémon. E, Abisão? O Abisão não sabe a dessa, velho. Mas o meu... Meu Deus do céu, Abisão, ele ficou preso na linha. Bovediça, teu bobo! Sai daí, Abisão! Calma aí, eu vou ajudar você. Opa, consegui isso, consegui. Ó, boa, molecote! Tá. Então, Abisão... Pra quem não sabe, o Poipoli aqui, esse pokémon Ultra Beast, ele só evolui quando consegue o ataque Dragon Pulse. O pessoal colocou nos comentários bastante. E, falando nisso, eles pediram pra colocar o nome do nosso pokémon aqui. E agora ele tem o nome. Rei... Calma aí, aqui, ó. Rei da Luz. Rei da Luz, meu parceiro. Esse é o nome dele aqui. E, Abisão? Referência. E o Rei da Luz aqui, meu parceiro, está... Toma, 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 toma! Essa é a sua reverência, Abisão? Rei da Luz? Tá bom. Ok. Vamos aqui agora. E a gente vai poder trocar o movimento dos nossos pokémons. Inclusive, dos nossos pokémons antigos também. Por exemplo, o nosso poderosíssimo aqui. É... Eternatus, né? Vamos colocar um Dragon Pulse nele aqui, que ele é muito forte. Só que precisa de uns ataques melhorzinhos também, né, velho? Hum... Tá. E, Abisão, você também pode trocar o ataque dos pokémons também, sabia? Mas como assim, ataque? Eu posso colocar qualquer ataque forte? Qualquer... Não, qualquer ataque que o pokémon já aprendeu, deveria ter aprendido, tá ligado? Tipo isso. Ele aprende. Cara, é muito bom. Eu estou colocando aqui nos meus amazentos aqui, que ele estava com, tipo, os ataques meio zoadinhos, maior ruinzinho aqui, entendeu? Mas de graça? De graça, isso que é a questão. De graça, meu parceiro. Mas que é um negócio. Tá, tem um Wide Guard aqui, ó. Será que... Calma, tem um ataque sempre que, assim, só o meu pokémon que tem nesse caso aqui. Eu não sei qual que é esse do meu pokémon. Será que é esse Wide Guard aqui, velho? Eu não sei, gente. Coloca aí nos comentários aí qual que é o ataque exclusivo dos amazentos. Deve ter um, não é possível, velho. Sempre tem. Por que eu não ia ter dessa vez, né? Tá, vamos colocar aqui... I don't defeat this aqui. Agora, Nitrão. Tá, Rei da Luz, diz que tem. Você não ganha do meu negocinho. Cara, o Rei da Luz tem. Você colocou o quê no quê? Pera aí. O que você fez? É o sapão. Agora você vai tomar só uma, hein? Ah, o que você fez, seu sapão aí? Eu não tô entendendo. É, sai dele depois, Nitrão. Ok, tá. Coloquei aqui Dragon Pulse no meu pokémon em 3, 2, 1 e coloquei. Beleza, meu parceirão. Tá, agora o nosso pokémon, ele tem Dragon Pulse. Ok. E... O quê? Eu lembrei aqui, ó. A gente tem um mod aqui que dá pra pegar as coisas. Ou seja, dá pra pegar os pokémons. Não tinha esquecido disso. Como que eu pego? É, ah, não vou te falar. Shift botão direito. Calma aí. Acho que nem todos. Oxi. O meu pokémon... Acho que só o seu. Não, não, não. Não é só o meu, não. Todos, todos conseguem fazer isso. Aqui, ó. Peguei o meu aqui. Ah, mas quando pega e tira ele, ele desmaia. Oxi, esquisito. Tá bom, aqui, ó. Mas bem, o meu pokémon agora, ele tem o seu ataque... Cadê? Cadê? Cadê aqui, ó. O seu ataque Dragon Pulse. Mas eu não sei agora como faz aqui agora, meu parceiro. Abisão, vem na batalha comigo aqui. Vem cá. Vai tomar só uma. Vem, vem. Toma. Vamos, soltei o Dragon Pulse aqui. Tá com um ataque. Tá com um ataque fraco, não tem nem um, hein, Mitrão? Ah, tá bom, Abisão, tá bom. Tá, Dragon Pulse, vamos ver aqui. Ih, 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 ih. Oxi. Cara, eu não sei agora qual que é evolução. Como faz pra evoluir. Tá, ele conseguiu o Dragon Pulse. Talvez, pessoal. É... Mitrão. Eu tenho uma teoria. Derrotou. Derrotou? Aham. Sério mesmo? Aham. Caraca, ele tá forte. Derrotou não? Bem, ele... Não, derrotei, derrotei. Tá forte, então. Entendi, entendi. Tá, Abisão, vamos fazer o seguinte. Recusa a batalha aqui, que eu tive uma ideia aqui, então, meu parceirão. Ó, já que o nosso Pokémon, ele tá desse jeito assim, né, dessa maneira aqui, que tal a gente dar um Harry Kent pra ele? Talvez, já agora, ele consiga... Ah! O nosso... O nosso Poipone. O Ei da Luz. Tá evoluindo. E vai virar o lendário. Deus da Luz agora, pra se tornar... Meu Deus do céu. Cara, a gente conseguiu o Nagadel agora, meu parceiro. O Nagadel, e agora, ele tem o Warcutter. E a gente vai trocar isso aqui. Gente, olha isso, velho. Olha o Pokémon Ultra Beast que a gente possui agora. O Rei da Luz, meu parceirão. E agora, vamos até trocar já. Vai ser nem o Rei da Luz, vai ser o Deus da Luz aqui agora, meu parceiro. Deus da Luz. Olha que zica que ele é, Abisão. Pelo amor de Deus, velho. Ele ficou muito louco. Cara, ele voou muito rapidão, velho. Que isso. Que absurdo, pessoal. Na hora, a gente conseguiu um Pokémon de Elite aqui. Você caiu de novo aí na... Na... Na negócio, Abisão. Essa... Essa... Essa coisinha aqui não gosta de mim, não. Eu tô vendo. Você toda hora cai nesse treco aí. Cara, mas na moral, velho. Isso aqui é muito legal. A gente conseguiu uma coisa super top. Graças ao pessoal. O pessoal disse nos comentários aí que tinha que fazer isso e tudo mais. E aí, a gente conseguiu... Quer batalhar comigo, Abisão? Que isso? Esse Pokémon é fraco aí, ó. Ah, tadinho. É fraco sim, é fraco sim. Quer tentar? Quer tentar? Outra hora, a gente... Pera aí, a gente já batalha já. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar. Eu acho que eu vou trocar no meu... Zamazenta o meu Moon Blast aqui. Acho que o Moon Blast ia ficar bom nele também, meu parceirão. Acho que eu vou tacar nesse Iron Red aqui, ó. E aí, tem um Pokémon. Pera aí, Abisão. Tem um Pokémon aqui em cima. Que ele é um Pokémon boss final ainda, velho. Eu vou tentar derrotar ele com o meu Pokémon aqui. Vamos ver se dá certo. Tá bom? Master Armstrain. Acho que não vai dar não, porque o nosso Pokémon é um nível muito diferente. Não, né? Que fraco, que Abisão. Meu Deus do céu. Claro que não, bobo. É um Pokémon que no nível não vai estar tão forte assim quanto os outros, tá ligado? Essa que é a questão. Ixi, eu não consigo sair daqui, não. Ixi, Abisão. Acaba comigo, Abisão. Eu não sei, eu não consigo sair daqui. Como assim? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu te ajudar. Não, eu... Então, eu acabei... Ai, perfeito. Master Armstrain, tá? Consegui sair daqui. Foi nisso, pessoal. A gente tá aqui no nosso cem... É... Seis sextésimos? Sei lá, como é que fala, né? O nosso sessenta e um dia, tá ligado? Já se passaram sessenta e um dias aqui desde que a gente começou a série aqui no Pixelmon. E eu já, Abisão, fico muito feliz com o que a gente já conquistou já, velho. A gente conquistou muitas coisas fortes. Eu tô muito feliz também. Vem pra batalha então, Abisão. Se quer batalhar, então vem pra batalha com o meu Pokémon aqui. Peraí, peraí. Eu não sei como você tem coragem. O quê? De batalha contra você? É, de me chamar pra batalha. Tadinho, tadinho. Então é isso, pessoal. Ainda acho que você ainda é o treinador misterioso lá, Abisão. É, claro que sou eu. Aqueles pokémons são todos meus. Tá com seu pokémon aqui, ó, besta. Então, isso que é engraçado. Porque, gente, eu acho que não é Abisão. Pelo fato do Abisão, ele não tem esses pokémons, tá ligado? Ele não tem aqueles pokémons lá. E se ele tivesse, ele usaria com certeza. Toma. Toma, Abisão. Então toma aqui, ó. Gigantawox. Meu Deus. Esse furfrão aqui que vai dar só um topinho, ó. É mesmo? Aqui, ó, o topinho do furfrão aqui, ó. Cara, o nosso Deus da Luz. Abisão, ó o tamanho do Deus da Luz. Ó o tamanho do furfrão. Você acha que ele consegue mesmo? Você tá zonando, né? Sério mesmo? Ah, tá bom. Vou começar a apelar, então. Peraí. Quer apelar, então? Vamos lá, então. Toma. Ah, meu parceiro. Então vamos, então. Vamos lá aqui, então. Ó, tá aqui. Toma. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o poder também. Que você também... Cosquinha. Cosquinha. Filha da mãe. Filha da mãe, cara. Eternatus. É contigo, então, filho. Ó, Eternatus. Eternatus, né? Vamos ver, então, se tu é forte mesmo. Ah. É. Eu sei que... Esse é o pokémon de elétrico aí. Ele, pra ele, é, pô, Eternatus. É só, tipo assim, um choquinho. Toma, Eternatus. Vou dar um Confuse Rain em você. Só pra você ficar confusinho aí da cabeça. Ai. Pronto. Nem precisei fazer nada. Peraí, peraí. O jogo só acaba quando termina, Nitrão. Ah, é mesmo? Toma. Vai. Três, dois, um e... E, 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 e... Vai terminar, que agora depois... Poxa. Você não... Ah, ah. Como assim? Como é que você não levantou? Desvei. Cara, você desviou de novo, velho. Desvei. Caraca, seu pokémon é bom, desvei. Que isso, velho. É, eu sou um samurai, né? Caraca. Desvei. Acho que seu pokémon não é samurai, não, Bisão. Acho que não... Acho que não é isso, não. Tá bom, então. Só tem um Confuse Rain em você aqui agora. Tá, usou... Desvei. Cara, o meu pokémon simplesmente não afeta você. Zamazenta, agora você vai mostrar pra todo mundo que você é o mais bravo de todos. Vai. Toma. Windy Guard. Vamos lá. Só tem um ataque aqui. É, esse ataque não é tão bom assim. Tá bom, vamos aqui, ó. Soltar o seu pokémon. Esqueci o tipo dele. O tipo... Nossa, eu tô confuso ainda. Aqui, ó. Confusão na sua cara aqui, ó. Você vai levar aqui, ó. Morde, dona. Velho. Ó, toma, toma, Zamazenta. Eu vou ter que testar cada um, porque eu não sei que ataque dá bom em você. Todo, nenhum. Ai. Ah, acho que descobriu isso. Nenhum, Nitro, 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 Nenhum. Acho que descobriu. Ai, Nitro, ai, ai. Uau, uau. Vamos, Lecote. Calma, Larvestre. Esse daí... Esse é... Acho que derrota o pokémon e a visão. Ganhamos a batalha, meu parceiro. Cara, eu não acredito nisso. Gente, coloca palminhas aí nos comentários e coloca fogo de artifício nos comentários, caras, porque, por milagre do destino, a visão hoje não utilizou re-revive até acabar o negócio dele. Cara, o que aconteceu contigo hoje, Abizão? Acabou, meu, cê vai. Agora tá... Ah, tá explicado aqui agora, porque ele não utilizou tanto revive assim. Mas, visão, segue aqui comigo. Vem cá, Pitinho. Não, a minha tá travando aqui a internet, Nitro. Como assim? Tá bom, eu tô indo na torre lá, pokémon, aquela torre aqui, ó. Vem cá comigo. Cara, essa torre aqui é a torre onde tava aquele cara. Então, é aquela torre onde tá o Máscara da Anônima, entendeu? Cadê minha máscara? Tava aqui. Porra, adeus, adeus. Ah! Abizão. Oh, brincadeira, meu, brincadeira. Tô zoando, brincadeira. Gente, tá suspeito isso aqui. Abizão. Eu vou ter que fazer um segundo julgamento aqui contra você? Não, não, não. Eu vou pegar minha toca do Papai Noel? Eu não, brincadeira. Eu vou pegar minha toca do Papai Noel? Eu tô falando sério? Brincadeira. Meu parceiro, ó, tô na dúvida aqui agora, hein, gente. Sei lá, coloca nos comentários aí se você acha que precisa ou não investigar o Abizão novamente, meu parceiro. Eu tô começando a pensar que sim, Abizão. Tá estranho isso. Tá bom, vamos testar o nosso Naga Adel aqui só mais uma vez aqui, ó, meu parceiro com outros pokémon aqui, ó, que dessa vez ele derrota, tenho certeza disso. Vamos lá aqui, ó. O quê? O quê? Eu não tô vendo, onde você tá? Ah, tá. Eu tô aqui. Ah, tem dois... Tem dois ovos aí, eu tô vendo. Tem dois... É os nossos ovos, Abizão. Leva pra casa. Só os nossos aqui, que o treinador mascarado roubou. Que pilantra, velho. Isso, pior que no meu pokémon tem nenhum ataque aqui e dá dano nesse bicho. Opa, como não? Como não? Como não, filhão? Como não, filhão? Claro que tem. Como não? Tem sim, tem sim, filhão. Vamos lá aqui, ó. Calma aqui. Acabei com esse três pokémonzinho aqui, ó. E ele dropou alguns... Ele dropou um XS... XCandy, que dá um pouquinho de XP pra nós aqui. Isso aqui é bom já. Coloca aqui o nosso pokémon. E agora ele tá um pouquinho mais forte, velho. Abizão, você não sabe o que eu acho que tem um Nagadel Shiny? Cara, qual que é a chance? É, graças a mim, eu quase derrotei. Ah, pior. Não, não. Você derrotou ele, né? Você só não... É, é verdade. Quase ganhei de você. Mas, gente, olha só... Não, não. Esse aí não. Esse aí não. Tá bom. Gente, olha só. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, onde evoluímos o nosso Nagadel, deixa o seu... O beijo do like é muito importante. Inscreva-se no canal. Bora inscrever no canal aí, meu parceirão. Pra chegar a 600 mil inscritos. E lembrando que temos aqui um canal secundário agora, meu parceirão. Um canal secundário. Onde eu vou ensinar vocês a gravarem vídeos de graça. De graça. Todo mundo de graça. Aqui no Itrão vai passar o conhecimento pra vocês. Pra vocês ganharem dinheiro. Pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Entendeu? Então é isso. Valeu. Falou. E vai estar o primeiro link na descrição, beleza? E nunca desista de suas batatas, ok? Tchau, tchau. Fui. Fui.